No início, assim, eu nem pensava em sair no Brasil, só que eu sou de uma época que nem existia, só existia a escola de moda na Santa Marcelina e São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro só existia um curso no Senai Cetique, só que eu sempre era reprovada na parte do desenho. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Comecei a pesquisar faculdades lá fora e descobri essa faculdade em Florença chamada Academia de Moda, que aí eu fui para essa faculdade, acabei passando, não sei o que, e fui para essa faculdade. E depois o que é muito curioso é que quando eu voltei dessa faculdade e vim para o Brasil, eu vendia os meus croquis numa galeria que tinha no Leblon chamada Arte em Dobro. E eu vendia, quer dizer, uma coisa que eu não fui aceita aqui lá atrás no Senai Cetique, depois eu vendia esses meus croquis aqui na Arte em Dobro e era um sucesso, vendia sem parar. Ter morado na Itália foi, assim, nossa, um presente, um sucesso. Para mim foi ótimo, eu tinha 19 anos, morei até os 22. Mas eu acho que deu super certo, porque Florença era pequena, eu fiz vários amigos e também tinha toda essa coisa, eu acho que a Itália tem essa característica também da coisa manual, da coisa, né, do feito à mão, do acabamento, né, ser tão minucioso. E para mim foi ótimo, assim, eu adorei. Voltei de viagem, aí comecei a trabalhar logo na Maria Bonita, foi muito bacana, eu era assistente da assistente da assistente, mas foi incrível, aprendi coisa pra caramba. Depois eu trabalhei na fábrica Bangu e na Fluminense, foi incrível também, aprendi muito sobre estampa. Então, assim, foi passando, passando e tudo foi indo, assim. Depois aí trabalhei na Lene, depois trabalhei no Amor Perfeito, assim, eu passei por milhões de lugares, sabe? Então, acho que isso foi muito importante para o meu trabalho, que eu vi estamparia, camisola, biquíni, tecido plano. Então, isso para mim foi bem bacana. E aí, depois, finalmente, de ter trabalhado, sei lá, 15 anos em todos esses lugares, eu resolvi abrir a minha marca, Isabela Capeto, que hoje tem 20 anos já. Tenho esse ateliê aqui, faço muitas parcerias, que é uma coisa que eu adoro fazer. Já fiz Melissa, já fiz Mercedes, já fiz papel higiênico Neves, já fiz Renner, já fiz Malve, já fiz Hering, já fiz Arezzo. Então, assim, é uma coisa que eu adoro, porque também é uma maneira de eu poder vender também o meu produto por um preço mais barato e atingir mais pessoas. Então, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de fazer.